Olá pessoal, tudo certinho? Vamos fazer um vídeo hoje para quem tem medo de usar glitter Então a gente vai usar só um delineador glitter Então eu vou tentar criar aqui com vocês um look para a noite Com tons mais básicos e um delineador, só que chama a atenção Eu não criei nada antes, eu vou criar junto com vocês e eu espero que vocês gostem desse vídeo Então é o seguinte, eu vou pegar a paleta de corretivos E vou pegar o mais claro aqui, de base corretivo Vou pegar o mais claro e vou passar na pálpebra, move, vou espalhar até rente da sobrancelha Com batidinhas assim ó, bem suaves, aí eu consigo espalhar bem mesmo Ó, dou uma uniformizada no tom da pálpebra Gente, essas batidas que vocês estão ouvindo aí da construção do lado Ainda vai demorar bem para parar Eu sei que vários vídeos meus ainda aparecem de toque-toque aí Aqui é um prédio que estão construindo aqui de três andares E eu acho que ainda vai levar mais um tempo Porque eles estão no segundo e começaram agora Então ainda vai Então é o seguinte Vamos pegar aqui Uma sombra Meio Perolada assim ó Essa daqui E eu vou aplicar No comecinho aqui da pálpebra Só para dar uma iluminada Aí Aí eu vou vir com o rosa Eu vou usar esse rosa aqui ó Para fazer uma nuance entre esse beijinho E o rosa Eu já preparei minha pele nesse vídeo tá Já está pronta a minha pele Se você quiser você pode preparar depois Como eu já fiz anteriormente Então Cria aí o seu estilo Vê como é que você gosta mais Do resultado com relação a sua pele tá A paleta de 120 Ela é do site Pink Gloss E os pincéis também Então ó Passei um beijinho Um rosinha Aí eu vou pegar um outro pincel aqui E vou pegar uma sombra marrom metálica Que está aqui embaixo ó E vou passar Ela fica ligeiramente avermelhada E vou esfumar ela o máximo que eu conseguir Se eu como é bem pigmentado Um pouquinho só Deu para passar nos Nos dois olhos Agora esfuma bem E aí você vai espalhando Pode ser um pincel fofinho Como esse que eu estou usando aqui Querer bem leve Como pode ser com um pincel Para esfumar mesmo Ó Ficou mais sutil Vou pegar um outro pincel menor Vou pegar um pouquinho De sombra preta Como é para usar à noite Eu posso marcar um pouquinho Mais esse côncavo aqui E eu gosto muito De sombra preta tá Deixar o sombra preto todo dia Até durante o dia Gosto muito Eu acho super glamuroso assim Se você souber usar Eu acho que o mais difícil Não é você saber usar Você saber carregar uma maquiagem Você tem que fazer aquilo Que expressa a sua personalidade Então se você passou Olhou Se sentiu bonita E vai sair para a rua Se gostando assim É o que vale Tá Vou pegar o pincel para esfumar Vamos esfumar aqui Eu vou fazer uma mistura de cores Vou usar Usei rosa Usei marrom Usei preto E vou usar um delineador Glitter roxo Ó Tá Bem esfumado mesmo Esse é o 224 da MAC Tá Que dá uma esfumada Bem legal mesmo É o pincel caro no Brasil Quem pode comprar fora Compre Mas o resultado do esfumado dele Vale a pena Aí Ó Super esfumado Vou pegar um pouquinho de branco Mesclar bem Aí Vou pegar então Um lápis preto Vou usar o da Yes O Duo Chrome Blue Que é aquele que Parece É um preto Com ligeiro brilho No roxo Vou passar na linha d'água Mas agronatou com um pouquinho de lápis Aqui Eu não consegui remover tudo Passei na linha d'água Aí E agora Eu vou passar um delineador em gel Desses com glitter Que tem lá no site Pink Gloss também Tá Ó Mas Mas Se você não tiver Mas mesmo Se você não tiver Você pode pegar um gloss Pegar um pincel de ponta bem fininha Como esse aqui Ó Opa Tem sombra preta aqui na mão Esse aqui ó E aí você passa o gloss Depois vem aplicando o glitter Então eu vou usar hoje o pincel chanfrado Que vai me ajudar A colocar o glitter na minha maquiagem Mas você pode usar aí O pincel Que você tenha Que seja mais fácil de colocar Tá Esse aqui Chanfrado Então é o seguinte Vamos passar o delineador glitter Ó Pra deixar bem úmida mesmo Essa partezinha aqui Bem rente a raiz dos cílios superiores Ó E ainda enquanto está úmido Eu vou pegar Esse é o glitter lavanda Da Yes Cosmetics Que ele é um glitter bem fininho mesmo Super bonito Que eu ainda não usei Tá Vou pôr ele aqui E eu vou colar aqui Bom Você vai colando naquela linha de Do delineador que colocou Olha E ele adere totalmente E esse glitter aqui é bem fininho Tá Se você não tiver o fininho Você pode usar o mais grossinho também Só não vai usar aquele escolar Porque aquele escolar Ele é muito grosso Pode cair nos seus olhos E machucar E aí Vamos fazer Vou pegar o pincel aqui Desses pincéis De vassourinha De leque Não é de vassourinha Eu vou passar assim Pra tirar o excesso Que caiu E aí Logo eu vou regravar Um vídeo Sobre a utilização Dos pincéis Que eu vi que tem Mas se a gente tem dúvida ainda Tá Vou pegar uma máscara aqui Vou usar a Telescope Explosion Da L'Oreal Que é essa daqui Que tem aquele Aplicadorzinho De Por isso E aí Vou passando Nos meus cílios Ó Passo em cima Pra tirar o glitter Que caiu em cima Dos cílios E passo nos cílios Vamos passar um pouquinho De glitter embaixo Passar um delineador E aí Vem com o glitter Aí coloca aqui Ah Agora sim Pronto Quem tem medo De usar glitter Agora não vai ter mais Ficou bonito Gente Eu tô gostando Vou pegar Um blush Vou usar O Peach Chic Da Yes Mesmo Mas poderia ser Um mais bronce Tá Eu vou usar Só um pouquinho dele Porque quando eu fiz A correção Do meu rosto Com a paleta De base Eu já usei Aquele Eu já usei Aquele De passar o marrom Mais escuro Aqui no canto Que deixa O rosto Mais Afilado E na boca Eu vou usar Um gloss Que tem um tom Mais Lilás Assim Vou usar O Rosa Chic Ele é um pouquinho Mais pro lilás Pra conversar Melhor Com esse olho Aqui Né Então esse É o meu look Pra que Quem gosta De glitter E tem medo De usar Não fique Tanto medo Assim É pra usar glitter Mas não fica Então cheguei Aí Tirei a pontinha Da máscara Espero que vocês tenham gostado Que façam E que fiquem lindas Pelo menos se sintem bonitas Que é essa a ideia Dos vídeos Tá É você se gostar mais Então tá bom Um beijão Se cuidem E até a próxima Tchau Tchau